Carta desligamento da congregação A todos que estão em Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu, Isaac Mota da Silva e minha esposa, Thalita Azevedo do Santo Silva, viemos por meio desta carta renunciar ao nosso Ministério da Música e comunicar o nosso desligamento da instituição Congregação Cristã no Brasil. Antes de tudo, queremos deixar claro que a nossa saída não tem nada a ver com o pecado denominado arroneamento de morte por esta instituição. Nossa decisão se deu após começarmos a ler a Bíblia Sagrada, a qual nos cremos que há infalível palavra de Deus, ao contrário da congregação que diz no seu primeiro ponto de doutrina, que aceita a Bíblia como contendo a palavra de Deus. Porque retirou o termo Bíblia. Retirou o termo Bíblia dos seus ídolos. Quanto mais a gente lia a Bíblia, mais contradições a gente encontrava entre o que aprendemos na congregação e o que de fato está na Bíblia. Gostaríamos de apresentar mais detalhes, alguns dos pontos que nós levaram a deixar a sua instituição. Distorções do Evangelho de Cristo Na congregação, a maioria dos membros nem sabe o que quer dizer Evangelho. Quando se fala em evangelizar alguém, o que eles têm em mente é falar sobre a instituição e o seu suposto benefício de como não temos pastor. Ninguém recebe salário, não cobramos dízimo. Temos a maior orquestra do mundo. Lá tem a revelação, ou seja, eles apresentam a congregação e não a Cristo crucificado. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1.16 Ele é a boa notícia do que Cristo fez por nós e a história de como um Deus justo, três vezes santo, que odeia o pecado, perdoou pecadores por graça sem que ele fizesse nada para merecer isso. Outro pensamento errôneo é o que a congregação é a graça e de que nasceu na congregação, nasceu na graça. Quando, na verdade, nós nascemos no pecado, como disse Davi. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Talmo 5.1.7 A graça é o favor imerecido de Deus e essas distorções, do que significa graça, levam a outras distorções, pois grande parte dos membros na instituição acreditam que ela é o caminho. Quando Cristo diz claramente que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por ele. Ponto João 14.6 Salvação por obras Uma coisa que muitos acreditam dentro da PCB é que a salvação ocorre mediante a obra de Cristo, mas as suas próprias obras. O que é totalmente errado, porque está escrito pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. É isso que não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obra, para que ninguém se glorie. Efésio 2.8.9 Ou seja, a salvação é um presente de Deus. Você não tem que se gloriar com suas obras diante dele, como diz nas Escrituras. Mas quem se gloriar, gloria-se nisto. E compreende-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Jeremias 9.24 Além disso, a partir do momento que você crê que as suas obras vão contribuir para a sua salvação, você está anulando a obra redentora de Cristo na cruz. Pois como a Bíblia diz, que se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria a graça. Romanos 11.6 A ideia de salvação por obra nada mais é do que uma revolta de coração orgulhoso do homem contra Deus. Um desejo de transformar Deus em seu devedor. Pois se você trabalha pela salvação, ele tem que te pagar como está escrito. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dade. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, rejustifica o ímpio sua fé. Lhe é creditada como justiça. Romanos 4.45 O homem do Crioso não quer aceitar o favor do Senhor. Ele quer ser justo aos seus próprios olhos. Desprezo pelo estudo bíblico é a falta de pregação expositiva. Descartam o estudo bíblico tanto por ministério quanto para a irmandade, dizendo que tudo tem que ser na guia e revelação do Espírito. Agora, reflita sobre o seguinte. Se tudo é pela guia do Espírito, Por que para tocar na igreja é necessário tanto estudo? Porventura, pregar a palavra é menos importante do que tocar? De maneira nenhuma, se há dedicação na música, muito mais deveria haver em conhecimento de estudar a palavra de Deus, pois ela é capaz de se tornar sábio para a salvação mediante a fé de Cristo Jesus, como disse Paulo. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Há diversos textos na Bíblia que falam que o presbítero deve manejar bem as escrituras e ser apto para ensinar. Primeiro Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Tito, capítulo 1, versículo 7 ao 9. E ainda assim tem irmãos no ministério que afirmam que não lê muito a Bíblia como se isso fosse algo normal, quando na verdade é vergonhoso. Se eles não leem, não conhecem o que a Bíblia diz, como pode ensinar o povo. Como eles poderão instruir e elevar a irmandade ao conhecimento de Deus. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento e que serão rejeitados por Deus pois rejeitarão o conhecimento dele. Oséias 4,6. Outra coisa que acontece na instituição é que eles colocam sua revelação aos seus ensinamentos, seus tópicos com autoridade igual a maior a da Bíblia. Na ausência do conhecimento bíblico, o erro sempre tornará o seu lugar. Ou seja, eles precisam preencher o vazio da Bíblia. E como não têm conhecimento de Deus, eles colocam suas próprias regras. Mas a palavra de Deus também nos adverte sobre isso, dizendo, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras. Não manuseiem, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois baseiam em uma falsa humildade e severidade. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos de carne. Colossense, capítulo 2, versículo 20. Além disso, rejeitam a teologia cuspindo no prato que comeu. Pois se não fosse o teólogo, arriscaram suas vidas para traduzir a Santa Escritura. Nós nem teremos acesso a ela no nosso idioma. E justamente por despisarem e não fazer estudo da palavra. E as suas pregações não são expositivas. Não explica o contexto em que os textos foram escritos. Simplesmente tiram as suas próprias conclusões. que às vezes são até heréticas e passam para o povo dizendo que é Deus que está mandando falar. Dizendo que estão sentindo, mas a nossa fé não deve se basear em sentimentos. Pois é, está escrito que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17.9 Ela deve estar firmada nas Escrituras, pois elas sim são inerrantes. Enfim, quando chegamos ao conhecimento dessas coisas, os cultos da sociedade já não faziam mais sentido para nós. Porque ao invés de ouvirmos e aprendermos sobre quem é Deus, ouvirmos mais e mais das mesmas pregações de sempre. Pegações, delibertações, benções, virada de cativer. É Cristo que é bom do nada. Começarmos a perceber que não estávamos em um culto cristocêntrico, onde Cristo é o centro, mas sim em um culto antropocêntrico. Quando o homem é o centro, precisávamos de uma igreja bíblica para crescermos no conhecimento do Senhor, um lugar onde Cristo fosse o centro. E certamente a congregação não era esse lugar por esses motivos. Se tornou insubstentável permanecer dentro da instituição. O nosso desejo é que essa carta desperte em vocês o interesse de buscar pela verdade que está na Sagrada Escritura. Busquem a Deus onde de fato Ele se revela para que vocês não sejam enganados como disse Jesus errais errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22.29 Não permitam que a salvação das suas almas fique na mão de quem mal lê a Bíblia, de quem mal conhece a Deus. pois Jesus também diz pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Lucas 6.39 E por fim já ouvimos irmãos dizer que quem estuda a Bíblia não permanece na congregação. Deixamos então um último questionamento. Se quem estuda a Bíblia sai da CCB o problema está na Bíblia ou na CCB? A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.